Tá procurando Cadeiras Gamers? Vai conferir os preços imbatíveis da Individual Games Store. Link aqui na descrição. O Paradigma da Terra Esférica apareceu na filosofia grega no século VI a.C. com Pitágoras. Embora a maioria dos filósofos pré-socráticos defendessem o modelo da Terra plana, Aristóteles aceitava a esfericidade da Terra por bases empíricas em 330 a.C. E o conhecimento sobre a Terra redonda gradualmente começou a se espalhar pelo mundo helenístico. Mas não aqui. Isso aqui é Minecraft e aqui a Terra é plana. E esse é o primeiro problema que uma pessoa enfrentaria na hora de tentar criar o planeta Terra no jogo. Mas acredite, um grupo de centenas de milhares de jogadores de Minecraft decidiram se unir em volta desse objetivo que parece bastante impossível. Construir a Terra em tamanho real dentro do jogo. Isso tá acontecendo nesse exato momento. E pra você achando que isso é impossível, talvez você não saiba o tamanho de um único mapa de Minecraft. Um mapa do jogo gerado em qualquer CID caberia toda a área da superfície do planeta Terra. É sério. O problema não é a largura e o comprimento. Na verdade sobra espaço. E sim a altura. Minecraft tem um limite de altura de 256 blocos que podem ser construídos verticalmente. Mas graças a mods como o Cubic Chunks e Terra 1 to 1, foi possível dar início nos rascunhos dessa ideia insana de recriar o mundo real dentro do jogo. Mas tem outro problema. Esses mods criam o mundo real usando banco de dados abertos de terrenos, biomas e estruturas humanas, colocando elas dentro do game em escala real. Só que nem tudo sai perfeito e o mundo precisa ser polido por seres humanos pra ficar igual ao mundo real. Basicamente o que esse mod permitiu fazer foi criar a fundação dessa ideia, colocando montanhas, morros, planícies e tudo mais no seu devido lugar com suas altitudes corretas em comparação com o nível do mar. Mas muito trabalho seria necessário pra pegar essa versão não polida do mundo e transformar numa recriação em escala real do mundo real. Por exemplo, olha como o mod construiu as pirâmides de Gizé no Egito. Ele simplesmente desenhou o que ele viu no banco de dados de relevo e biomas com alguns blocos coloridos e diferentes, como se uma máquina estivesse vendo uma foto do Google Maps de cima pra baixo com a opção satélite ligada, sem saber o que são construções humanas. E esse é o grande problema, construções humanas. Nós viemos alterando as paisagens desse planeta manualmente por dezenas de milhares de anos e é simplesmente impossível fazer um banco de dados sobre cada cidade do mundo, cada construção, cada prédio, casa e ponte que existe no mundo e de alguma forma fazer isso ser gerado dentro de Minecraft usando esse mod. Mas é aí que entra a comunidade de construtores de Minecraft. Apesar de insano dizer isso em voz alta, imagina se a gente conseguisse juntar um monte de jogadores ao redor do mundo inteiro e cada um fosse construindo um pedacinho desse nosso planeta imenso, bloco por bloco, usando essa fundação gerada pelo mod. Pois é exatamente isso que jogadores muito dedicados vêm fazendo nos últimos tempos, e todos decidiram se unir em torno do youtuber Pipen FTS, que propôs essa ideia maluca no canal dele. De lá pra cá, o primeiro vídeo que ele fez propondo o plano já tem 10 milhões de visualizações, um imenso sucesso que a comunidade de construtores decidiu abraçar. Assim surgiu o servidor no Discord buildearth.net, que também é o site deles, buildearth.net, que virou o quartel general de 207 mil membros. É sério. Em um dia normal, esse servidor costuma ter cerca de 50 mil membros online, todos unidos, construindo o mundo nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sério. Assistindo ao vídeo do cara, dá até vontade de se juntar a eles e construir a minha cidade de Cascavel, Paraná. Ele tenta criar um senso de comunidade em prol de algo gigantesco e que vai demorar décadas, se não centenas de anos pra ser completado. Talvez nenhum de nós estejamos vivos quando esse projeto for completo, se um dia for completo. Depois de entrar no servidor, tudo que você precisa fazer é escolher a língua pra ter acesso às salas. E foi nas salas da América do Sul que eu pude acompanhar como anda a nossa região sendo construída no mapa. Nesse momento, já existem servidores separados de builders construindo São Paulo com 800 membros, Belo Horizonte com quase 200 membros, Campinas com mais de 50 membros e Porto Alegre com cerca de 40 construtores. A ideia é que todas essas subcomunidades de construtores, que como eu disse no total são mais de 200 mil jogadores ao redor do mundo, a irem criando o mundo real pedaço por pedaço, bloco por bloco, rua por rua, casa por casa, prédio por prédio, cidade por cidade e assim por diante, e depois ir juntando todos esses mega mapas em um único mapa usando Map Editors. Esse foi o primeiro bloco colocado pelo Pipen FTS na cidade natal dele, Seattle. E a partir daqui, ele fez um segundo vídeo explicando um grande problema que surgiu assim que ele começou a construir o mundo. Assim como eu disse no começo desse vídeo, nós vivemos nessa, a terceira rocha ao redor do sol. E ela é, bom, redonda. E essa reconstrução do mundo real em Minecraft não vai poder ser redonda, porque a física do jogo não funciona como o mundo real. E se o planeta fosse feito de forma esférica, como realmente é, a gravidade na física do jogo não funciona igual ao mundo real. E o jogador cairia pelas bordas do mapa. E só pra não perder o costume, terraplanistas vão se f***er. Isso aqui não comprova que a gravidade não exista ou algo do tipo, só comprova que a gravidade simulada nesse jogo é diferente da gravidade do mundo real. Mas esse nem é o maior problema. Pra contornar esse problema foi bem simples, eles decidiram fazer tudo plano mesmo. O problema em si é que, bom, mapas não são muito exatos. Se você lembra das aulas de geografia, deve lembrar que a famosa projeção de Mercator não é muito boa em transpor algo esférico em plano, porque os polos ficam esticados. É por isso que a Groenlândia parece ter o tamanho do continente africano nessa projeção, sendo que não é. Então, foi aberta uma votação no Discord, onde os construtores podiam escolher entre manter tudo que já haviam começado a construir em uma semana e manter o mapa na projeção de Mercator com distorções, ou jogar a primeira semana de trabalho toda fora e começar do zero com uma projeção especialmente feita pro mapa de Minecraft sem distorções. Isso até parece um jogo de Woodrather, né? Você escolhe fazer isso aqui, mas perder isso aqui, enfim. Bom, o resultado foi óbvio. Os builders votaram em peso na segunda opção, sabendo que seria apenas uma semana de trabalho jogado fora pra ter um mapa muito mais preciso e não esticado. Daí começaram os problemas de verdade, onde diversos programadores e gente que entende muito de mods em Minecraft passaram uma semana quebrando cabeça e tentando achar uma solução melhor que a projeção de Mercator, sem distorcer os polos e mantendo a escala 1 pra 1 muito mais precisa, onde cada bloco de Minecraft tem exatamente 1 metro cúbico. Tudo isso foi possível por processos muito complicados de serem explicados aqui, então resumindo, matemática. O usuário TheEtonBomb92, um matemático especializado em projeção de mapas, foi o grande responsável por essa façanha, de converter a engenharia do mapa que eles tinham em uma figura que não distorça tanto quanto a projeção de Mercator em questão de horas, fazendo uma engenharia reversa dos códigos que ele tinha, criando assim esse mapa, chamado de Erocean, que substituiu o antigo mapa que era chamado de Equirectangular, podendo assim dar início de novo à construção do mundo real em Minecraft em escala real. Junto com outro usuário chamado Streb, um dos melhores modders de Minecraft, tudo se alinhou perfeitamente e de lá pra cá, essas 200 mil pessoas apaixonadas por Minecraft vêm recriando nosso mundo dentro do jogo, bloco por bloco. Dá só uma olhada nessa comparação de quanto essa nova projeção diminuiu distorções, principalmente nos polos do nosso planeta, como Suécia e Canadá. E é claro que você também pode se juntar a essa galera. O site com instruções, Discord e tudo mais vai estar aqui na descrição. Lá você vai achar o formulário pra se inscrever e se tornar um dos construtores. Os requisitos são ter o mínimo de conhecimento de inglês e saber instalar mods de Minecraft, além de uma certa habilidade em construir no jogo e bastante tempo livre, é claro. Nessa quarentena pode ser uma boa pra passar o tempo e conectar as pessoas, mesmo à distância, em prol de algo tão grandioso como esse projeto. Eu espero muito poder ver São Paulo, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre, que como eu disse, são as cidades no Brasil que já estão sendo construídas, completas ainda enquanto eu estiver vivo. E quem sabe o que as futuras tecnologias podem trazer pra esse projeto colossal, como draw distance muito maiores, em computadores daqui a alguns anos, podendo renderizar as belas paisagens criadas pelo mod e pelos construtores sem limitações de hardware. Ou talvez uma forma ainda mais incrível, que a gente ainda não possa nem conceber, de transpor construções humanas pra dentro do jogo de forma mais fácil e rápida, usando talvez modelos 3D do Google Earth, sei lá. Não sabemos o que o futuro da tecnologia nos reserva e esse projeto que vai levar muito tempo pra ser concluído é uma das coisas mais incríveis que eu já vi uma comunidade gamer se unir pra tentar fazer. O segundo vídeo do Pypen FTS termina em um tom ainda mais épico, explicando como nossos antepassados construíram grandes catedrais, monumentos e cidades que viraram os centros modernos que temos hoje e a única coisa que os builders vão ter que fazer é recriar esse trabalho colossal no mundo real dentro de um jogo. Não importa quanto tempo demore. Os seres humanos podem ser uma desgraça quando querem, mas quando eles se juntam, mesmo que seja bloco por bloco ou pixel por pixel, como aconteceu lá no Reddit Place, um experimento feito pelo Reddit há alguns anos atrás, é realmente incrível o que a gente consegue fazer juntos. E assim, depois de um início conturbado, ele coloca o segundo bloco nesse recomeço do que promete ser um dos maiores feitos na história gamer e talvez na história da humanidade. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que você pode se tornar membro aqui do canal clicando nesse botão aqui embaixo que diz seja membro, dando suporte diretamente pra mim e ganhando diversos benefícios em troca. Agradecimentos especiais aos nossos membros do nível Illuminati. Rodrigo Iberri, Bernardo Goulart, TV Gusta e Gabriel. E esse foi o vídeo, galera. Vamos lá bater a meta de 100 mil inscritos. Clica em se inscrever aqui embaixo. Ativa o sino das notificações. Me segue no Twitter e Instagram em arroba MarlomarisUnderline. Compartilha esse vídeo por aí. E a gente se vê na próxima. Falou, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho